Pedrão, uma das coisas que a gente faz, e às vezes a gente faz até de forma inconsciente no nosso dia a dia, é um hábito, e se torna um hábito, é o comportamento de reclamar. Pessoas reclamam muito ao longo do dia, e às vezes a gente nem sabe que a gente tá reclamando. Só que teve uma pesquisa que foi feita pela Universidade de Stanford, que identificou que reclamar faz mal pra saúde. E não só pra saúde física, mas pra saúde mental, pra saúde emocional. Faz mal pra várias coisas. Primeiro porque ela desestabiliza todo o nosso organismo. Os cientistas identificaram que quando você reclama demais, quando esse comportamento se torna recorrente na sua vida, ele começa a afetar uma área do nosso cérebro que chama hipocampo. Olha só que assustador, essa área é uma das primeiras áreas do nosso cérebro a ser danificada quando você tem a doença do mal de Alzheimer. Ah, é? Que a pessoa começa a perder ali a memória, ela começa a ter várias sequelas, né, em decorrência da doença. Uma das primeiras áreas a ser afetada no cérebro é o hipocampo. E quando você reclama demais, você começa a ter complicações nessa região do cérebro. Então começa a afetar várias coisas na sua vida. Então isso é muito perigoso. Sem falar que aumenta colesterol, sem falar que aumenta hipertensão, você aumenta a sua predisposição pra ter diabetes, pra obesidade, entre várias outras coisas. Então reclamar é um hábito, tá? Se torna um hábito. E é um hábito tóxico, é um hábito limitante, um hábito que vai complicar a sua vida. E as pessoas às vezes acham que não, porque é uma coisa tão rotineira, né? A gente tá ali no nosso dia a dia e a gente acaba reclamando de qualquer coisa. A minha impressão, Média, é que às vezes a reclamação também, ela é como se fosse, não exatamente a causa, mas a reclamação é feito, da gente tá com a cabeça assim muito, sabe? Tipo, vendo problema demais nas coisas, sabe? Também. É claro que eu não sou contra você enxergar um problema desde que você pense mais na solução e menos... Do que no problema em si. É, exatamente, porque se você ficar muito tempo reclamando, reclamando, reclamando... Pô, naquele tempo você podia investir na resolução do negócio. Sim. Mas a reclamação, quando ela... A gente já falou aqui em outros vídeos sobre o que o seu cérebro gosta. Ele gosta de trabalhar com eficiência, porque ele quer poupar energia. Então, todo tipo de comportamento que você tem, recorrente, ele começa a aproximar os neurônios, ele cria sinapses pra encurtar a sua tomada de decisão, a sua ação pra aquele determinado comportamento. E reclamar é um comportamento. Sim. Que pode se tornar um hábito com a recorrência. Quanto mais você fizer, mais fácil ele se torna no futuro. Então, pessoas que reclamam constantemente, elas tendem a reclamar cada vez mais e mais rápido. Então, você tá no trânsito, você tomou uma fechada, a primeira coisa que você vai fazer, você vai reclamar. Aquilo já vai liberar cortisol em você, aquilo já vai te deixar estressado, teu coração vai começar a bater mais rápido. Cara, você começa a fazer mal pro teu organismo. Você começa a ficar estressado, você começa a ficar ansioso. Aí você chega no trabalho, tua máquina deu pau, não tá entrando o e-mail. Em vez de você pensar na solução, deixa eu chamar o cara do TI, você começa a desbravejar com tudo. Chega em casa, esqueci de comprar o pão, não sei o que, que a esposa tinha pedido, já começa a reclamar de tudo. Daí o seu time perde no final de semana, já começa a reclamar de novo. Daí tá faltando dinheiro pra pagar o boleto, você começa a reclamar. Se você parar pra pensar, porra, a vida desse cara é uma reclamação sem fim. Exato. O tempo inteiro reclamando de alguma coisa, entende? E não é necessário, exato. E as pessoas que reclamam, elas acham que o problema tá... Que a questão é aquilo que elas estão reclamando mais. Mas às vezes é inconsciente, sabe? Então, mas na verdade eu acho que a questão tá na atitude, no mindset da pessoa. Porque da mesma maneira que você tem um cara que é fechado, beleza, foi fechado, um cara vai ficar nervoso, você vai ter outro cara que vai ser fechado e vai falar assim, mano... De boa. É, de boa, porque o que acontece? Vai tentar alguma coisa reclamar? Senão você vai tá se punindo por uma coisa que o outro cara fez. O cara te fechou, então você vai se punir. Exatamente. Quebrou o computador, você vai se punir porque... Sei lá, porque a máquina não tá funcionando. Então eu acho que você fica numa autopunição quando você reclama demais. Mas isso é legal porque... Como você disse, Pedrão, é uma habilidade, entendeu? Você consegue treinar isso, adaptar, desenvolver a habilidade de não reclamar. Assim como as pessoas que reclamam bastante desenvolvem o hábito de reclamar de forma inconsciente, muitas vezes. Porque começam a reclamar. Aí o teu cérebro entende que aquilo é recorrente. Começa a transformar aquilo num hábito. Você começa a reclamar cada vez mais, cada vez de forma mais rápida. Às vezes você começa a reclamar antes do problema aparecer. Sabe? O cara aqui, ele reclama e ele é ansioso ao mesmo tempo. Ele já sabe que talvez possa acontecer um problema e ele começa a reclamar de forma antecipada aquilo. É maravilhoso. E como é que assim... O que que no seu estudo você encontrou de uma boa técnica, método pra gente lidar pra quem tem esse problema da reclamação crônica na vida? Tá. A primeira alternativa que eu vou dar pra vocês que estão nos assistindo é você clicar no link aqui embaixo e entrar no código RESET. Legal, muito bom, cara. Porque lá eu ensino passo a passo pra você, tô usando essa termologia agora, Pedrão, fazer uma reeducação da sua mentalidade. Olha, eu achei que é reeducação na mentalidade. Uma reeducação mental. Por quê? O nosso cérebro, ele começa a trabalhar de acordo com os nossos pensamentos, com os nossos comportamentos e muitas vezes isso tá ligado a vícios. Vício de comportamento, vício de linguagem, vício de atitude, vício de ação, vários vícios ali que o nosso cérebro quer eficiência, quer poupar energia, começa a automatizar várias coisas na sua vida. Então muitas coisas ruins, comportamentos ruins que você tem que geram resultados ruins, foram implementados muitas vezes de forma inconsciente ao longo do seu dia a dia, ao longo dos anos aí da sua vida. Então é preciso fazer todo esse processo de reeducação, de você desconstruir tudo isso pra você começar a reconstruir uma nova mentalidade, com novos padrões, com novos hábitos, né? Muito bom, cara. Lá eu passo a metodologia a fundo. Então pra quem se interessar, tá achando que, cara, tá tudo ferrado aí, que você tá se sentindo tudo travado, tudo dá errado, pega e entra lá e cursa o método do código reset, que você vai ver que você vai desbloquear a sua mentalidade de uma forma bem profunda mesmo, Pedrão. Tem passo a passo e tal, tem tudo lá. E a segunda alternativa aqui é uma coisa mais prática pro dia a dia, que é pra praticar, que é pra desenvolver o hábito, que eu diria que até é um antídoto contra a reclamação. Eu acho que na nossa fase antiga aqui do Elombro a gente já gravou um vídeo junto sobre isso, se não foi junto, foi ser... Eu acho que foi junto. Cara, é que é praticar a gratidão. Que na verdade ele é o oposto da pessoa que reclama muito, que é você começar a prestar atenção nas pequenas coisas do dia a dia, nos pequenos detalhes pelos quais você é grato. E você começar a ser mais grato do que você reclamar pelas coisas. Então, puxa vida, eu sou grato porque, poxa, eu tô aqui gravando um vídeo com o Pedrão, cara, um amigo meu de infância, a gente, né, nessas idas e vindas da vida, a gente se reencontrou de novo e tamo aqui, tipo, muito legal, trazendo conteúdo relevante pra vocês. Eu tô super feliz também, velho. Eu também. Cara, você é grato porque você tem saúde pra trabalhar, pra poder levar o pão de cada dia pra tua família. Cara, você é grato porque você tem duas pernas, você consegue andar, você consegue praticar um esporte. Cara, você é grato porque você tá respirando, você é grato porque você tem um teto, porque tá fazendo frio e você tem uma cama quentinha pra dormir. Se a gente parar pra pensar, Pedrão, a gente tem muito, mas muito mais motivos pelos quais a gente é grato do que motivos pelos quais a gente, né, necessariamente teria que reclamar. Só que as pessoas têm esse péssimo hábito, né, voltamos pra palavra hábito, de focar muito mais no problema do que focar na solução ou focar nas coisas que tão rolando, que tão acontecendo, que tão fluindo de forma boa e saudável. Verdade, às vezes a gente, o ser humano tem a tendência de prestar muita atenção nas coisas que, entre aspas, faltam na vida e as coisas que já tem na vida, trata elas como se fosse uma coisa garantida, uma coisa que sempre teve, sempre vai ter e como se fosse algo normal, meio que normal, tá ali, é normal. Exatamente, a gente às vezes esquece, então, pô, você tá, que nem você falou, mas você tá com saúde pra trabalhar, é uma coisa que às vezes você pensa, putz, não tenho por que ser grato por isso, porque é óbvio isso, mas não necessariamente, pode acontecer alguma coisa na sua vida que você vai tá sem essa saúde. Cara, imagina, Pedrão, você precisando do dinheiro, você precisando trabalhar e você tá acamado com alguma doença ali ou com alguma coisa, imagina a aflição, cara, sabe, tipo, poxa, tem gente nessa situação, cara, você tá aí respirando, você tá saudável, você tá com, sabe, as continhas estão em dia, às vezes tem uma dívida ou outra, o cartão de crédito tá estourado, cara, beleza, isso é um problema absolutamente resolvível, sabe, você pode pegar e resolver, agora, tem coisas na vida que, infelizmente, não tem solução, né, Pedrão? E são as pequenas gratidões, eu também acho que é legal, que é, por exemplo, cara, se a gente pensar, até porque a gente tá falando de coisas amplas, né, saúde pra trabalhar, etc, etc, cara, tá frio em São Paulo, cara, a gente tá com um bom agasalho, cara, olha só, tô quietinho, sabe? A gente não tá passando frio, então acho que é legal, tipo, dentro desse conceito de gratidão, Med, eu já vi um experto sugerindo que todo dia, eu não lembro se era antes de dormir, acho que era antes de dormir, é, antes de dormir, que eu também falo, três a cinco coisas, assim, que é gratidão, uma vez eu tava fazendo, eu tava pensando, pô, eu sou grato por causa da panqueca, que é minha cachorra, eu sou grato porque hoje cara, é coisa simples mesmo, cara, base, eu tenho certeza que todo dia, você que tá assistindo a gente, no final do dia, senta no pé da sua cama, com o caderninho, que nem o Pedrão falou, e começa a refletir, faz uma retrospectiva do seu dia, eu tenho certeza que você vai encontrar ali, cara, pelo menos umas cinco ou seis coisas, pelas coisas você é grato, você encontrou alguém que você não vinha faz tempo, você comeu uma comida que você adora, você foi no sushi, você comeu uma macarronada deliciosa, deu certo um projeto seu no trabalho, vai ter alguma coisa simples do cotidiano que muitas pessoas deixam passar batido, mas se você parar pra pensar, você fala, puxa, eu sou grato por isso, cara, olha, eu sou grato pelo dia maravilhoso de sol que fez hoje, eu sou grato por eu ter o meu trabalho, eu sou grato, vai ter um monte de coisas pelas quais você pode exercer a gratidão. E você sabe, eu posso fazer, eu posso, cara, eu vou fazer aqui ao vivo, cara, pra galera ver como não é uma coisa difícil, ó, mano, eu sou grato de estar gravando aqui com o Med, o Med falou, pô, tem um querido amigo, então eu sou grato de estar gravando com ele, eu sou grato porque hoje também, eu dei um cochilo depois do almoço, que é uma coisa que eu gosto de fazer aqui no Ilombra, corto cedo o trabalho e tal, tive a oportunidade de dar um cochilo depois do almoço. Cara, e você tem essa oportunidade, imagina quantas pessoas queriam ter isso e não tem, sabe? É um privilégio, né? Sou grato também, pera, deixa eu tentar lembrar o que que eu almocei, rapaz, agora me deu um branco que eu almocei. Você comeu alguma coisa que você gosta? Nossa, assim, eu sou grato porque, aliás, eu quero mandar um beijo pra Nauvinha que faz, é, que cozinha aqui no Ilombra, sou grato porque hoje eu comi um arroz delicioso com ervilha e uma carninha de panela. Olha que delícia. Cara, comida muito gostosa, sou grato porque, é, meus cachorros estão aqui no trabalho, eu todo dia trago aqui pra empresa do Ilombra, a Pan, que é aqui o Capang. É grato porque hoje é véspera de feriado, amanhã você não precisa trabalhar, sabe? Tipo, cara, é muita coisa. Sou grato porque hoje é quarta véspera de... Cara, cinco coisas que me dão gratidão só no dia de hoje. E eu tenho certeza que se você ficasse pensando mais dois minutos, você encontrava mais várias. Dá pra fazer dez. E olha que eu nem entrei no mérito da gratidão nas coisas da vida, nas coisas de hoje, coisas boas. Então, meu, é um hábito que dá pra fazer e você faz isso que você falou, a reeducação mental. Sim. Focar nas coisas que você tem e não focar nas coisas ruins. Adorei, né? Exatamente. Tipo, você começa a manter o seu foco naquilo que você tem e naquilo que você não tem. Por quê? É como eu já disse, né, também em outros vídeos. As tuas conquistas futuras, elas vão ser muito consequência da tua vida hoje, dos teus hábitos que você tá plantando hoje, da tua rotina de hoje, dos teus comportamentos, do que você faz hoje. Então, o que você tem hoje é consequência do seu passado, de como você ajudou lá atrás, dos hábitos que você tinha lá atrás. Então, se você tá colhendo frutos amargos hoje, coisas pelas quais você reclama muito, cara, então é o momento de você refletir. Se você tá no pé da cama pra agradecer as coisas que você tem, também reflita sobre o que você pode fazer pra melhorar a tua colheita lá na frente. Aproveita essa oportunidade, sabe, Pedrão? Só pra concluir o vídeo, você sabe por que é recomendado fazer esse exercício, desenvolver esse hábito sempre antes de dormir, na hora de dormir a noite? Por quê? Porque é o momento onde a gente consegue tornar esse movimento de reflexão com essas informações de uma forma mais fresca no nosso cérebro. Quando a gente vai dormir, o nosso cérebro, ele tem a tendência de dar ênfase pras coisas que a gente pensou ou refletiu nos 20 minutos antes de a gente entrar em sono. Ah, é? Por isso que tem, eu tava vendo, eu até me esqueci o nome depois, eu vou pesquisar e vou te mandar depois o link. Tem um cientista americano que ele fala que, neurocientista ou neuropsicólogo, alguma coisa assim, eu vou pesquisar, depois eu trago. Ele fala o seguinte, cara, se você tem um problema, é você usar o seu cérebro pra trabalhar pra você. Se você tem um problema muito grande e você não tá conseguindo resolver esse problema de forma consciente ali no seu dia a dia, tipo, você pensa nesse problema e a solução não vem e você acha que você tá sem saída, o que que você faz pra você começar a buscar momentos, insights de reflexão mais precisos pra aquele problema? 20 minutos antes de você sentar, de você deitar na cama pra dormir, você pega um copo de água, tá? E você vai estabelecer um hábito relacionado ao pensamento que você está fazendo sobre aquele problema. Então você mentaliza aquele problema. Mentaliza ele e vai dando bolinhos de água antes de você dormir. Tá, mas peraí, você mentaliza o problema ou a solução? Porque se você ficar, às vezes, pensando no problema antes de dormir, você faz insônia. Você mentaliza o desejo de resolver o problema. Tá, perfeito. Mentaliza o desejo. O desejo. O desejo, tá? E aí você vai mentalizar, obviamente, as possíveis saídas, o que você já tentou e não deu certo. Você começa a pensar, sabe, criar as alternativas, as possibilidades. Tá, mas mentaliza a solução e não mentaliza o problema. É, as possíveis soluções. Porque se você tá com esse problema e não resolveu, é porque você ainda não encontrou a solução. Então você fica mentalizando isso e vai dando bolinhos de água. E pumba, você dorme. Essa informação vai estar fresca no teu cérebro. O teu cérebro vai começar a decodificar isso, vai trabalhar isso de forma inconsciente enquanto você estiver dormindo. Quando você acorda de manhã e você vai trabalhar, é óbvio, né? Não dá pra afirmar com 100% de certeza. Você vai acordar de manhã e você já vai pensar na solução. Plim! Nossa, já. Mas ao longo do dia pode começar a vir insights do tipo, Puxa, por que eu não pensei nisso antes? Eu poderia ter feito isso dessa forma. Talvez me ajudaria a resolver esse problema. Puxa, por que eu não acionei aquela pessoa que poderia me ajudar? Eu vou ligar pra aquela pessoa hoje. Porque o seu cérebro, de forma inconsciente, enquanto você estava dormindo, ele continuou trabalhando aquela informação, processando aquela informação. Gostei muito. Então a mesma coisa acontece com o exercício de gratidão. Quando a gente mentaliza aquilo 20 minutos antes de a gente dormir, a gente vai dormir e o nosso cérebro tá fresquinho naquela informação. E ele vai trabalhar forte naquele sentimento, sabe? Profundo de gratidão por aquelas coisas. E você acorda no dia seguinte se sentindo melhor. Teve um estudo também realizado nos Estados Unidos, Pedrão, com pessoas que fizeram as pessoas praticarem, exercitar a gratidão por nove semanas. Estavam estudantes aí de uma universidade. E eles identificaram que essas pessoas apresentaram maior índice de felicidade, quando praticavam a gratidão. Maior índice de contentamento com a vida. Índices mais elevados de saúde mental, de saúde emocional. E começaram a praticar mais atividade física. Exatamente porque eles se sentiam melhor com a vida. Eles se livravam mais de estresse, do estresse por você ficar estressado pelos problemas. Se livravam com mais facilidade da ansiedade, né? Aquela ânsia de você querer ter as coisas que você não tem hoje. Então acabavam se libertando disso. Por quê? Você passa a focar no presente, você passa a focar no que você tem, que são as coisas boas que te promovem a sensação de gratidão. Então você passa a se libertar de estresse, de ansiedade, de pensamentos depressivos, pensamentos negativos e passa a focar em coisas boas. E isso só tende a trazer pontos positivos pra sua vida. Adorei. Então é bem bacana, cara. Pratica a gratidão, senta no pé da cama toda noite e eu tô certeza que vai ajudar na sua vida. E cinco minutinhos, como vocês viram, hábitos simples. Pensa em cinco coisas que durante o seu dia você é grato. Quantas pequenas, não precisam ser coisas grandes. Sim. E gostei desse negócio, Médio, que eu não sabia que o cérebro... Tema legal pra gente fazer o próximo vídeo, hein, Médio? Falar sobre essa questão de que os 20 minutos antes de dormir, depois eles vão influenciar muito forte o nosso sono. Sim, influenciam. Cara, por isso que o pessoal fala, não assista filmes de muita tragédia, sabe? Essas coisas antes de dormir. Porque a tendência de você sonhar com aquilo é muito grande. Quando você fica cultivando o pensamento de dor, de sofrimento, sabe? Aquelas pessoas que deitam na cama e só começam a pensar no problema. Puxa vida, eu não tenho isso. Puxa vida, aquela conta eu não consegui pagar. Puxa vida, não sei o quê. Ela fica sofocando na dor, na dor, na dor, na dor. Na hora que deita a cabeça no travesseiro, aquela consciência pesada. Cara, você vai ter pesadelo, toda noite não vai ser agradável, sabe? Você acorda no dia seguinte cansado, pensando no problema. Então é legal a gente tentar livrar os nossos pensamentos ruins na hora de dormir e pensar coisa boa, sabe? Porque a hora do sono é a hora regeneradora, é a hora de você ali se preparar para o próximo dia, de você começar um novo dia, uma nova oportunidade, de você começar diferente, fazer diferente. De você com energia diferente, renovada. Então, aí, toda noite você tem uma nova oportunidade para fazer diferente. Sensacional, Mad, sou grato por gravar esse vídeo com você. Obrigado, bebê. E sou grato pelos queridos inscritos do Elombre nos prestigiarem a assistir. Então, senhores, bom dia, boa noite, boa semana a vocês. A gente se vê amanhã em mais vídeos do Elombre. Até a próxima.